Olá, meu irmão, meu amigo, Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos do Pai Celestial estejam operando poderosamente em tua vida, segundo as tuas necessidades, tá bom? Olha, eu estou passando aqui hoje rapidinho, dificilmente faço isso, mas estou passando hoje aqui rapidinho para te pedir que tu fiques até o final desta mensagem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, fica até o final, porque esta é uma mensagem poderosa, esta é aquela mensagem que vai te fazer ser mais crente, que vai te fazer crer mais em Deus, tá bom? É uma mensagem que vai produzir mais fé na tua vida, então você fica até o final, porque no final tem aproximadamente uns 15 minutos com uma oração poderosa, onde você vai ver a manifestação do poder do Espírito Santo, a manifestação sobrenatural do poder de Deus naquele conto, e como foi ali, pode ser também hoje na tua vida, tá bom? Então, creia, creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e seja abençoado com esta mensagem, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o vídeo. E antes de orarmos, gostaria de dizer isto, que ontem à noite, creio que foi, eu disse a uma senhora, se a senhora fizer como somos ensinados a fazer, isso seria, o bebê com hidrocefalia, isso diminuiria. E a cabeça do bebê encolheu, a noite passada, meia polegada, na medida de um cordão. Então, a senhora trouxe o cordão aqui, agora. Agora, a razão pela qual eu fiz isso, irmã, foi com um propósito. Se você pode ver algo tangível acontecer, isso fará aumentar sua fé para continuar crendo. Às vezes, faço isso somente para, talvez, como pedir a pessoa para se levantar, dar um ou dois passos, mover sua mão, mexer seu dedo, simplesmente algo que pode fazer diferente, apenas para que veja que tudo está bem. Eles simplesmente ficam nervosos e acham que não vai acontecer, mas está acontecendo o tempo todo, está vendo? Tem que acontecer. Quantos querem ser lembrados em oração agora? Gostariam de levantar as mãos e dizer, Senhor, concede-o. Inclinemos a cabeça. Senhor, enquanto ouvimos este sublime hino antigo da igreja, escrito por meu precioso amigo, Paul Rader, somente crer, nós pensamos agora em um garoto que foi trazido por seus pais aos discípulos, não mais do que dez dias depois que Jesus tinha dado a eles poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. E aqui estavam eles, completamente derrotados, com um caso de epilepsia. E viram nosso Senhor vindo, e o Pai correu e disse, Senhor, tem misericórdia de nós. Meu filho está muito atormentado com um demônio. Eu o levei aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus disse, Eu posso, se tu creres. Crê somente. Oh, Deus, tu não mudaste nem um pouquinho desde então. Tu és o mesmo amoroso, doce e compadecido Deus, como tu eras então. Assim és hoje. E, Senhor, como aquele Pai, todos nós clamamos, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. É tão simples. Nós simplesmente tropeçamos nisso, Pai. Queremos te agradecer e louvar por tocar aquele bebezinho à noite passada, por ver que aquele crânio que estava inchado, que o osso empurrou e voltou mais ou menos meia polegada à noite passada. Estamos agradecidos por isso, Pai. Quando sabemos que nossos médicos não têm nada para isso em suas pesquisas, não há nada que possam fazer a respeito. Mas tu ainda és Deus, o Mestre de todas as situações. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela lealdade desta mãe e doçura e obediência ao trazer o cordão e fixá-lo neste pedaço de papel aqui para mostrar ao público seu testemunho para a glória de Deus. Que seu pequenino possa viver e ser uma criança normal para a Tua glória. Olha para todas essas mãos que foram levantadas, Pai. Cada uma delas tem uma necessidade. A minha está levantada também, Pai. Tenho necessidade. E aqui estão muitas aqui, em forma de cartas ou nesta caixa, que estão necessitadas. Pessoas que estão realmente necessitadas. Permite que aconteça, Senhor, que cada um receba seu pedido esta noite. Que possam tomar o testemunho desta mãe e servir como exemplo para mostrar que quando tu dizes, qualquer coisa está consumada. Está tudo o que devemos fazer. É receber e agir baseado nisso. É uma obra consumada. Concede, Senhor, que cada uma destas cartas e destes lenços, as pessoas sobre as quais eles forem colocados, que sejam curadas. Cada um dos que levantaram a mão, Pai. Que possa receber o desejo de seu coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria apenas mostrar o cordão aqui, que a senhora... Aí está. Que a cabeça do bebezinho de fato encolheu, como o Senhor nos prometeu através do Espírito Santo na noite passada. Ele não é maravilhoso? Assim, nos dá muita coragem para ter fé e crer. Agora, quando Jesus disse àquela árvore, em Marcos 11, 23, Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele pode não ter gritado, pois que, francamente, Ele o fez tão calmamente e a ponto de seus discípulos mal, penso que um deles o ouviu. É isso quando aquele epiléptico, quando veio diante do Senhor Jesus, o garoto teve a crise mais forte que ele já tinha tido. Talvez caiu no chão como morto, mas ele se deu conta de que tinha encontrado alguém que tinha fé muito acima daqueles apóstolos. Agora, gostaria que alguém que não cresse em Coríntia Divina observasse isto. Jesus deu a eles poder para expulsar os Espíritos. E eles falharam. Não o poder falhou, mas eles falharam. Jesus disse a eles, Por que não o pudemos expulsar? Ele disse, Por causa da vossa incredulidade. A igreja ainda tem poder. Deus nunca tirou o seu poder da igreja, mas a igreja não tem fé suficiente para agir baseada nela. Só isso. É simples assim. Nós tentamos tornar isso tão complicado às vezes, mas quanto mais simples você tornar o Evangelho, mais realidade você terá quando o tornar bem simples. Deus disse que sim. Assunto encerrado. É só isso. E somente creia. Continue. Quando Jesus disse, Nunca mais coma alguém de ti. Ora, as folhas estavam simplesmente tão belas e brilhantes como sempre foram. A casca parecia igual, mas lá embaixo, debaixo do solo, naquelas raízes, a vida começou a se desvanecer. Assim é com o câncer, com qualquer tipo de doença que você queira imaginar. Quando você pode aceitar a palavra de Deus, bem lá embaixo, nas raízes, o câncer pode estar lá. Sua mão pode estar simplesmente tão enrijecida. Isso não tem nada a ver com cura divina. É se tu podes crer. Está vendo? Bem lá embaixo, em algum lugar, já começou a funcionar. Jesus disse, Se disser a este monte, move-te e não duvidar em seu coração, mas crer que o que disse acontecerá, o que disser, será feito. Isso não é belo? De quem viria isso? O Filho de Deus, cujas palavras, céus e terra passarão, mas agora, mas suas palavras não passarão. Agora, a única maneira pela qual você pode fazer isso, você tem que ter o objetivo correto e o motivo correto. Agora, se eu saísse aqui e dissesse, vou lhe mostrar que posso morrer este monte. Move-te, monte, jamais se moveria. Certamente que não. Não importa o que eu tivesse. Tem que ser... Primeiro, você tem que encontrar a vontade de Deus. Essa é a razão. Geralmente, nas filas de oração, que eu pego o mais difícil, é porque é algo que já passou por filas e assim por diante, e é aí que volta. Mas, veja, se você tem pecado não confessado, já notou, em certos casos, antes de eu ordenar ao espírito maligno para sair, eu observo aquele caso bem de perto para lhe certificar de que não há nada naquela vida que impediria qualquer coisa. Veja, porque, lembre-se, quanto a esses dons, você poderia meter-se em apuros com eles. Deus, vocês se lembram, certa vez, deu a um profeta, desde um homem, um profeta. Moisés, que disse a ele para descer, falar com a rocha. E o profeta estava todo impaciente, e saiu e feriu a rocha, falando da fraqueza de Cristo, que ele teria que morrer a segunda vez ou ser ferido a segunda vez. Ele tinha poder para trazê-la, mas não era a vontade de Deus. Eu nunca pude crer que era a vontade de Deus que ele exaltasse, porque as crianças o estavam importunando pelo fato de ser calvo. Não acho que ele deveria ter feito aquilo, mas ele era um profeta, e ele estava irado, e ele pôs uma maldição sobre aquelas crianças e duas ursas. Mataram 42 criancinhas inocentes, está vendo? Mas eu não creio que ele deveria ter feito aquilo. É isso somente nós, Deus, eu creio que hoje, antes que ele coloque sua igreja no poder, ele prova sua igreja para ver o que ela fará. Nós, a próxima vez, talvez, se o Senhor permitir, quando eu regressar, teremos tempo para aprofundar em algo assim, em algo que está para acontecer, e então saberemos mais sobre isso. Mas, se você simplesmente falar a palavra, para disser, Senhor, eu creio, não duvide, diga-o de coração. Agora, digamos, por exemplo, que eu estivesse em um vale, e eu não estivesse pregando a um milhão de pessoas, mas logo depois da montanha ali, houvesse um grupo de cem pessoas, e elas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Bem, eu tenho aqui um milhão para quem pregar, no entanto, algo em meu coração está me dizendo, alcance aquelas pessoas, vá até elas, elas estão perecendo, eu mesmo não quero ir, mas ainda assim há algo em mim, está vendo? Isso é Deus, então, movendo-se. Veja qual é o objetivo, veja qual é o motivo de ir, não para alto. Agora, se eu disser, bem, se meu objetivo está correto de ir até lá, mas então me levanto, e surge uma grande montanha, digo, sabe, se eu passar essa montanha e salvar todas aquelas cem pessoas, algum dia eles porão uma estátua ali. Irmão Branham, o grande missionário. Agora, meu motivo não está certo. A montanha não cairá, não, senhor. Mas quando meu motivo e objetivo estão corretos, e Deus em meu coração está me guiando, e não consigo atravessar a montanha, dar a volta na montanha, passar por baixo da montanha, eu diria, montanha, move-te. Talvez, quando eu dissesse isso, e logo que eu dissesse com esse tipo de espírito correto, guiado pelo Espírito Santo, na vontade de Deus, poderia ser que não houvesse uma colherzinha daquela montanha que caísse, mas estaria para acontecer. No próximo dia, pode ser que caísse cerca de duas libras. No próximo dia, um quarto de uma tonelada. E talvez, em um mês, cinco toneladas caíssem. E daí, talvez ainda não visse, mas está se movendo para cair. Eu ficarei no mesmo lugar, e assistirei isso ser feito porque Deus o disse, e isso encerra o assunto. Pode você pensar assim da sua mãe lá esta noite? Muito bem, e se você o fizer, ela ficará bem. Isso mesmo. Isso é se você crer. Somente fale a palavra e fique com isso. Está vendo? Somente creia. Agarre-se a isso. Isso é vida eterna. Agora, amanhã à tarde, eu disse a Billy esta noite para deixar de fora os cartões de oração, e eu pretendia falar. Estou confessando a verdade. Tenho viajado desde janeiro para o exterior e de volta, em Phoenix, para casa e de volta. E tudo completamente... esse discernimento, até estar tão fraco que mal sei onde estou às vezes. Deixou-me praticamente esgotado. E então, eu tenho que partir, e eles, vocês, vocês, irmãos, me convidaram para ficar por mais alguns dias. Como agradeço por isso? Eu certamente penso que este é um maravilhoso grupo de ministros aqui. Queria que pudéssemos ter tido um pouquinho mais de tempo para o companheirismo. Se o Senhor permitir, eu voltarei algum dia. Nada mais simplesmente ir de uma igreja à outra e percorrer a cidade e visitá-los a todos. Será um prazer fazer isso. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar o reino de Deus. Isto é, se vocês quiserem que eu o faça. E voltar algum dia e nos ajuntarmos e termos uma agradável, boa reunião em algum lugar. E lembrem-se, irmãos, estarei orando por vocês. Isto é certo. E quero que todos vocês orem por mim. Todos vocês. E agora, eu estou amanhã de amanhã a cultos em todas estas diferentes, excelentes igrejas por toda a cidade. Agora, alguns dos grupos de Jeffersonville estão aqui. Alguns de meus amigos, um de meus administradores da igreja está aqui. O irmão Fred Sothman. Ainda não pude vê-lo na reunião. E o irmão, muitos outros de meus amigos de lá de Jeffersonville, meu secretário lá, e todos estão aqui. em algum lugar na reunião. Ainda não os vi. Irmãos, há algumas excelentes igrejas aqui nesta cidade. E todo o restante de vocês, visitantes, encontrem uma delas e vá a estas igrejas amanhã. Elas lhes farão bem, tenho certeza. Eles são irmãos que creem neste tipo de ministério. Essa é a razão pela qual eles estão sentados na plataforma aqui e embaixo nos lugares aqui, porque eles creem nisto. Eu fico grato a esses homens. O Senhor abençoe esta sobrevisão dos homens de negócio do Evangelho completo aqui, que patrocinou esta reunião. Ah, creio que é isso, que patrocinou a reunião. Eu vou a bastante de seus patrocinadores porque ali não deveríamos ser desta maneira, mas muitas vezes irmãos deixam pequeninas diferenças como um homem que creia um pouquinho em algo, um outro, um pouquinho de algo, de certo modo, cria um pouco de atrito e velhas feridas de tempos passados. Deveria estar cicatrizado a esta altura, mas se você ou se eu participo com os homens de negócio do Evangelho completo, então isso, de certo modo, ajuda a unir e nos reunimos e temos verdadeiro companheirismo. De fato, aproveitamos muito e apreciamos isso. Deus abençoe esta subdivisão. Creio que o Senhor a levantou com um propósito. Agora, e então, tive o grande privilégio de ver a igreja do irmão Oral Roberts no outro dia e que coisa, é um lugar tão enorme, uma coisa tão linda, é um memorial ao Pentecostes. E então, fui à igreja do irmão Tommy Osborne, outro lugar maravilhoso, um maravilhoso homem de Deus que o irmão Tommy e eu somos bem próximos e o irmão Oral também, irmãos bem-chegados e amamos uns aos outros e procuramos fazer o melhor para empregar tudo que podemos para o bem das pessoas no reino de Deus. Deste modo, eu certamente fico agradecido por estes homens estarem aqui nesta cidade entre o restante destes excelentes homens que vocês têm. Vocês, ovelhas, têm pastores maravilhosos. Eu só, eu direi assim que o Senhor continue com todos vocês. É minha oração. E agora, amanhã à tarde, eu, que horas começa o culto, irmãos? Duas e meia. Digamos que uma, uma ou uma e meia, vocês devem estar aqui de modo que eles não interrompam o restante dos cultos. Agora, se os rapazes ainda não disseram a vocês, esta noite, eles têm alguns livros, fotos e coisas assim, e fitas e discos e das reuniões, e eles os vendem. Mas não permitiremos que eles os vendam no sábado, amanhã. Nenhum livro ou coisa alguma será vendida amanhã. Assim, nós não, nós jamais permitimos isso. Embora muitos digam, você está completamente enganado. E o velho pai Bosworth costumava me dizer, oh, irmão, você está errado nisso, mas é assim que me sinto, está vendo? E eu, eu sinto. Se você quer um, eles lhe darão um, mas se você, mas não podemos vender no sábado. Não, só isso. Se eu creio nisso, tenho que viver isso. Somente tenho que viver para mim mesmo, está vendo? E eu, eu tenho que viver de acordo com minhas convicções, e assim, ou você pode enviar para casa e, até em casa, lá em cima, e retirá-lo. Agora, esta noite, oh, vamos todos simplesmente esquecer isso, oh, que há qualquer trabalho a fazer ou qualquer outra coisa, ou as labutas do dia. Vamos simplesmente pôr tudo de lado e olhar para a palavra por alguns minutos e ver o que Deus nos fala através de sua palavra. E é minha oração, que Deus somente nos deu uma excelente e maravilhosa bênção esta noite. Jane, você poderia sequestrá-la para mim? Você poderia sequestrar essa garotinha para mim? Ela não é uma coisinha linda? Você gostaria de ir para casa comigo e brincar com minha pequena Sarah, mais ou menos desta altura? Ah, gostaria? Eu gostaria que você fosse. Ela é mais ou menos do seu tamanho e ela é a filhinha do papai. Uhum. Hum. Eu garanto que você ama seu papai também, não ama? A mamãe? Certamente que sim. A garotinha mais linda que eu estou vendo daqui, pequenos rolinhos que se parecem com dois furos queimados em um cobertor e cabelinho castanho. Eu adoro criancinhas. Eu tenho duas garotinhas em casa. Uma delas é Rebeca e a outra é Sarah. Aqui, há algum tempo atrás, eu estava fora. Ambas são as filhinhas do papai, você sabe. Eu as amo e assim que elas chegam, eu tenho que carregá-las nas costas e só que Rebeca já está ficando muito grande para isso. Ela está quase do meu tamanho. Ela quebraria minhas costas agora. Ela está, mas ela ainda é filhinha do papai, de qualquer modo. E agora, mais ou menos daqui a um ano, queremos colocá-la em uma escola evangélica, em algum lugar, fora da escola pública. E então, elas estavam esperando pelo papai, você sabe, voltar para casa. Eu tinha estado nas reuniões e amanhã à noite, elas estarão esperando até meia-noite eu tentar chegar e assim, eu cheguei bem de madrugada, bem cedo, por volta das três ou quatro da madrugada. E sua mãe veio abrir a porta para eu entrar e eu estava tão cansado e esgotado. Eu... Aqui na plataforma, eu, quando o ungido está bem, mas uma vez que isso deixa você, é aí quando pode ter problemas. Quantos sabem disso? Ora, certamente é. Veja, Elias subiu a montanha e chamou fogo dos céus, chamou chuva dos céus e então, quando o Espírito o deixou, ele vagou pelo deserto quarenta dias e Deus o encontrou escondido em uma caverna em algum lugar. Jonas, ele desceu e permaneceu vivo no ventre de uma baleia por três dias e noites. Foi lançado fora na margem e saiu pregando por toda parte. A cidade inteira se arrependeu e veio para Deus e quando a unção o deixou, ele subiu no alto do monte e pediu para Deus tirar sua vida. Está vendo? Eu estive ao lado do túmulo de William Culper não muito tempo atrás que escreveu aquele famoso hino que usamos em nosso culto de comunhão. Há uma fonte cheia de sangue vertido das beias de Emmanuel onde os pecadores mergulharam sob o fluxo. Você já ouviu o que aconteceu com ele? Depois que a inspiração o deixou depois disso, ele tentou encontrar um rio para cometer suicídio. Eu moro bem de frente à velha casa Kentucky e Stephen Foster deu à América suas mais famosas músicas populares. E quando ele escrevia, obtinha inspiração. Aquela inspiração escrevia uma canção. Então, quando ele saía disso, ele ia e bebedasse. Finalmente, chamou um criado e pegou uma navalha e cometeu suicídio. As pessoas não sabem pelo que passam aqueles que vivem no estado espiritual. Agora, aqui, você se sente como se pudesse mover uma montanha. Mas somente deixe que a unção saia de você e comece a ir através daquela porta se alguém não estiver ali para pegá-lo. Está vendo? E então, talvez por algumas horas você mal se pergunta onde está. E então, noite após noite, isso faz você chegar ao limite. E a pequena, quero lhes contar sobre as pequenas Sarah e Rebeca. Assim, na manhã seguinte, eu não conseguia dormir e me levantei e estava sentado numa cadeira. E depois de algum tempo, Rebeca, sendo a mais velha, ela era, tinha pernas mais compridas do que Sarah. E então, Rebeca veio correndo. Ela acordou, pulou da cama sem acordar sua irmãzinha e aqui veio ela pela casa correndo o mais que podia. Ela dizia, papai, papai, eu ajeitei uma das minhas pernas e ela pulou por cima muito bem equilibrada, de certo modo, como a igreja moderna, você sabe, tenha estado no jogo há muito tempo, você sabe, por várias centenas de anos. Ela podia equilibrar-se muito bem e ela me abraçou e disse, oh, meu paizinho, meu paizinho. e a pequena Sarah tinha agitação, acordar. Bem, não sei se com seus filhos acontece isso ou não, com os meus, sim, os mais novos ficam com as roupas dos mais velhos. E assim, Sarah estava usando o pijama da Rebeca com os pés bem maiores, um tanto assim, você sabe. E aqui veio ela bem pequenina, caindo, tropeçando, e ela chegou ali um pouquinho tarde. Assim, Rebeca se virou e disse, Sarah, minha irmã, quero lhe dizer uma coisa. Ela disse, eu cheguei aqui primeiro e eu tenho um no pole, por isso, eu tenho o papai só para mim e não sobrou nada para você. É assim que algumas pessoas tentam pensar sobre religião, não é? Aham, isso mesmo. E a coitadinha da pequena Sarah fez um peicinho e seus olhinhos pretos olharam para mim e começou a chorar. Rebeca estava com seu rosto junto ao meu me abraçando. Eu a amo e Sarah começou a voltar porque Beck tinha o papai só para ela. Eu ajeitei o outro joelho assim e acendei para ela assim. Orron, ela se animou bem depressa e correu. Pulou no meu joelho assim. Ela era bem novinha e suas pernas nem mesmo alcançavam o chão. Ela andava um pouquinho cambaleante, talvez como eu. Apenas um pouquinho cambaleante, você sabe. E ela não conseguia alcançar o chão. Ela não era uma grande demoração, você sabe. E assim, ela não conseguia se apoiar no chão firme. Ela ainda era novinha. E assim, ela não estava muito firme. E pus meus braços em volta dela assim e a abracei bem perto de mim e seus olhinhos pretos brilharam. E olhou para Rebeca. Ela disse, Rebeca, minha irmã, ela disse, pode ser verdade que você tenha o papai todo, mas quero que saiba de uma coisa, o papai me tem todo. Assim, isso é, contanto que ele tenha eu todo, posso não ter a instrução para conseguir grandes coisas, mas contanto que eu saiba que ele me tem todo em meu caminhar não muito firme. Deixe que ele me abrace com os dois braços. Isso me fará sentir bem. Bem, vamos oferecer outra pequena palavra de oração a ele antes de abrirmos a palavra. Agora, Pai Celestial, sabemos que somos tal e qual crianças também, e tu amas estar conosco e adorar conosco, enquanto te adoramos e tu nos amas e nos segura em teus braços e envia o teu Espírito Santo e faz-nos saber que estás vivo e que és nosso Pai. Nós te agradecemos tanto. Agora, deixa o Espírito Santo vir a nós esta noite. Ama cada coração, Senhor. Dá-nos uma nova bênção, derrama sobre nós as gotas do orvalho da misericórdia, Pai. Não olhes para nossos pecados, eles são muitos. Senhor, perdoa-os, esquece os pais, somente toma-nos em teus braços e cura nossas doenças e limpa nossa alma e liberta nosso Espírito, Senhor, que possamos adorar e louvar a ti e ser como criancinhas correndo em volta da casa, sabendo que Papai está cuidando de nós. concede, Senhor. Agora, nenhum homem está rápido a interpretar a palavra. Nós compreendemos isso. João viu o livro na destra daquele que estava sentado sobre o trono e não havia homem algum nos céus ou na terra ou embaixo da terra que fosse digno de tomar aquele livro para abri-lo ou de desatar os seus selos. e veio um cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo e ele era digno e ele tomou o livro e desatou os selos e abriu o livro. Ó cordeiro, vem esta noite, abre o livro para nós, Pai, enquanto esperamos em ti, pois o pedimos em nome de Jesus, o cordeiro de Deus. Amém. Escolhi esta noite um pequeno versículo da Escritura aqui de três palavras, mas primeiro quero ler um ou dois versículos em São João, capítulo 11, começando com o versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres tu isto? Disse-lhe ela, Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E como tema, eu gostaria de usar estas três palavras. Cres tu isto? Eu li uma história algum tempo atrás, creio que era uma história de ficção, e a maioria dos ministros, suponho, leram o livro do Dr. Ingram de O Príncipe da Casa de Davi. É um ótimo livro. Acho que está esgotado. Eu gostaria de tê-lo imprenso para que pudesse colocá-lo entre as pessoas. E ali, eu estava lendo um pequeno artigo sobre este Lázaro e sobre Jesus e Maria e Marta que, as irmãs de Lázaro. E eu estava lendo ali que onde Jesus morou, eu creio, com Marta e Maria, elas eram ambas encantadoras, moças hebreias, e Lázaro estava aprendendo ou estudando para ser escriba no templo, fazendo cartas da lei para os sacerdotes. E Jesus tinha um ótimo companheirismo, especialmente com Lázaro. Quando lemos no livro que, quando ele veio à casa deles e Marta estava se demorando um pouquinho para ouvir suas palavras, mas ela tinha que preparar o jantar e pôr a mesa, mas Maria sentou-se aos seus pés e Jesus disse que Maria escolheu as melhores coisas. E então, nos foi dito que Lázaro foi quem entrou-se Jesus a João na história do livro do doutor Ingram e em O Príncipe da Casa de Davi, porém, isso pode não ter sido verdade, eu não sei, mas somente para o contexto, mas ele devia estar morando com eles. Agora, nós aprendemos esta próxima, esta última semana, melhor dizendo, que Jesus disse em São João 5, 19, eu, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente, o pai trabalha e o filho trabalha até agora, está vendo? O que ele vê o pai fazer. deste modo, para contar esta história como foi mesmo, o Deus Pai deve ter falado com o seu filho Jesus e dito, teu amigo Lázaro vai morrer, mas vai ser para o bem, então sai da casa, vai embora, porque vão pedir que ores por ele ou para que o cures e não quero que tu faças isso. Se você observar a história à medida que vamos contando, você verá que culmina exatamente na verdade disso. assim, Jesus simplesmente sem qualquer aviso ou algo assim foi-se embora da casa e foi a outro lugar e não retornou aquela noite e ele foi a algumas outras cidades e tão logo Jesus foi embora da casa então os problemas chegaram e quando Jesus vai embora da sua casa os problemas vão chegando. Somente lembre-se quando ele deixa a sua casa os problemas estão a caminho quando você tem eventos sociais e tudo operando em sua igreja tão perfeitamente como algum grande rickenbacker de 16 cilindros e você deixa Jesus fora disso quando Jesus sai da sua igreja os problemas estão a caminho sim senhor quando Jesus deixa uma denominação que eles opõem de lado e dizem bem agora simplesmente não cremos que estas coisas possam ser tão exatamente correntas e adota-se outra coisa os problemas estão a caminho apenas lembre-se disto e isso me faz lembrar de uma história do senhor Jesus encontrada no livro de Lucas você sabe que quando ele ainda era menino de aproximadamente 12 anos sua família o tinha levado como era o costume a cada ano para a festa do Pentecostes e enquanto eles estavam na cidade de Jerusalém na festa e entretendo-se encontramos na Bíblia que passaram três dias sem ele e que pensaram talvez simplesmente presumiram que Jesus deveria estar entre alguns de seus familiares agora nós não podemos fazer isso quando foram ver com seus parentes procurando ele não estava lá e não podemos presumir só porque somos metodistas batistas presbiterianos pentecostais e nossos antecedentes e nossos antepassados foram grandes crentes nós simplesmente bem presumimos que Jesus está conosco não podemos fazer isso temos de estar em contato com ele todos os dias e a cada minuto gosto demais disso eu quero o que Deus é agora o que meus pais tiveram o que meus antepassados tiveram é maravilhoso mas o que eles tiveram foi bom acho que estamos bem mais adiante no caminho vejamos o que ele é hoje não quero olhar para trás e ver o que o senhor Moody fez porque estamos bem mais adiante no caminho do que o senhor Moody o problema das nossas igrejas é que olhamos para trás e dizemos bem vamos ver o que o senhor João Wesley disse o que alguns dos outros disseram essa é a razão pela qual a ciência está tão mais avançada em seu campo do que a religião no céu aqui 300 anos atrás um cientista francês provou que se você fosse a incrível velocidade de 35 milhas por hora a gravidade faria você sair do chão você acha que a ciência faz referência a isso hoje? eles estão indo a 1900 milhas por hora e ainda aumentando eles estão avançando olhando para frente mas nós queremos olhar para trás e ver o que Moody disse Senk disse Finney disse Knox Calvino e alguns daqueles o que eles disseram foi bom aquilo foi para a era deles mas nós estamos continuando meu avô andou de carro de boi eu dirijo um Ford V8 meu filho vai andar de avião a jato isto é estamos indo em frente assim é como a religião deveria estar a vinda do senhor está próxima a igreja deveria continuar entrando em seu poder a ciência só pode subir até certo ponto e então tem que cair mas nós temos fontes inexploradas que jamais foram tocadas do poder ilimitado de Deus nas quais deveríamos estar entrando nós estamos vivendo em um milhão de milhas abaixo de nossos privilégios esta noite nossos privilégios de cristãos para estarmos desfrutando sinto vergonha de mim mesmo quando olho aqui e fora e vejo as organizações e as doenças e os problemas que estão acontecendo neste momento nossa igreja deveria estar andando pelas ruas curando os doentes ressuscitando os mortos expulsando os demônios fazendo sinais e maravilhas fazendo o mundo inteiro perceber que Jesus Cristo vive isso é o que necessitamos estar fazendo ora você diz o senhor mude nunca o senhor mude não viveu neste dia isso mesmo nós estamos vivendo na vinda do senhor e simplesmente presumimos que ele está com nossos familiares mas outro dia quando um desafiante desafiou o senhor Graham descobrimos que ele não estava entre nossos familiares onde o encontram onde onde encontraram Jesus exatamente onde o deixaram onde o deixaram na festa do Pentecostes onde deixamos Jesus onde a igreja o deixou na festa do Pentecostes quando saímos daquele poder pentecostal dos velhos tempos e da festa do Pentecostes nós nos afastamos de Jesus é exatamente isso amigo nós estamos vivendo aquém de nossos privilégios sim senhor eles o deixaram na festa do Pentecostes e esse é o único lugar onde os metodistas batistas presbiterianos e pentecostais chegarão a encontrar é voltar aonde vocês o deixaram onde está o gozo do senhor onde está o poder do senhor a igreja pergunta hoje o que o que aconteceu com o deus da história ele está esperando o seu povo chamá-lo em cena mas não podemos fazê-lo através das denominações não podemos fazê-lo pela psicologia não podemos fazê-lo pela aritmética ou não podemos fazê-lo pela instrução nós nos separamos nos dividimos nós não estamos divididos nós com certeza somos uma pessoa em Cristo Jesus somos todos um em Cristo nossas denominações nunca servirão tão boas o quanto são elas não servirão nossa instrução é o maior obstáculo que o evangelho já teve é a instrução o que necessitamos não é da instrução necessitamos o poder e demonstração do Espírito Santo de volta na igreja para demonstrar o poder Jesus nunca disse ide por todo o mundo e ensinai ele jamais disse ide por todo o mundo e façais ele disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho e o evangelho é para demonstrar o poder do Espírito Santo a ressurreição nós ainda estamos um milhão de milhas aquém de onde deveríamos estar vamos seguir em frente vamos voltar aonde deixamos na festa do Pentecoste Jesus disse em João creio que no capítulo 15 ele disse eu sou a videira voas as varas bem agora se aquela videira produziu a primeira vara e dessa vara escrever um livro de atos a segunda vara fará outro livro de atos a terceira vara fará outro livro de atos e toda vara que sair daquela videira será igual a primeira vara agora pode se enxertar nós sabemos disso já viu uma árvore cítrica com uns oito tipos diferentes de frutas nela já viu um pé de laranja produzindo toranjas e limões e tudo mais nele mas eram enxertados isso é o que importa hoje nós temos enxertado nossas ideias enxertado nossas denominações mas se aquela árvore alguma vez produzir outra videira ela mesma será como as originais que estavam nela aleluia oh as igrejas se misturarão mas precisamos do poder da original precisamos do Espírito Santo o poder da ressurreição de Jesus Cristo foi isso o que ele nos disse para fazermos eu sou a videira fós as varas se uma videira produz um broto e ele vem com lindas uvas azuis a próxima videira que ela produzir terá lindas uvas azuis se a primeira videira veio e caíram sob o impacto do Espírito Santo e fizeram grandes milagres e sinais e selaram seu testemunho para um mundo muitos deles até mesmo com seu próprio testemunho eles com seu sangue selaram seu testemunho passaram todos os tipos de perigos e tudo mais para trazer o evangelho sofreram foram açoitados foram castigados devemos nós ser levados ao céu no mar de rosas enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e enfrentaram mares sangrentos o que esperamos fazer devo lutar se for para reinar aumenta a minha coragem senhor certamente nós precisamos de um nós não precisamos de uma nova denominação não precisamos de um novo prédio para a igreja o que precisamos hoje é de um reavivamento pentecostal que mata o pecado azul celeste que nasceu no pentecostes e está de volta na igreja novamente o poder do espírito santo outra vez para trazer Jesus em cena o Deus a história sempre aparece em cena em um momento crucial nós precisamos disso esse é o problema da nossa igreja hoje nós estamos ficando muito para trás estamos caindo nos costumes do mundo e gradualmente ano após ano começa a morrer um pouquinho e a murchar será o tempo da foda muito em breve Deus vai podá-la tão certo quanto estou de pé neste púlpito Deus vai podá-la para fazê-la dar frutos ele cortará fora dela as obras do mundo um dia destes é uma desonra o modo como a igreja tem procedido sob o nome da religião e verificamos que quando Jesus foi embora a morte chegou quando Jesus deixa a igreja o poder do Espírito Santo deixa a igreja ela começa a minguar e morre e após um tempo não tem mais conteúdo agora quando Jesus foi embora a morte chegou oh que tempo triste foi aquele e observe eles andaram se perguntando e mandaram chamar Jesus mas ele não veio mandaram chamá-lo novamente e ele não veio mas ele sabia o que ia fazer ele sabe nesta noite o que ele vai fazer não há nada perdido com ele ele sabe exatamente o que está para fazer ele vai levantar um povo tão certo quanto estou de pé neste púlpito ele levantará um povo por amor de seu nome dentre a geração gentia ele fará isso é o tempo dos judeus se aproximando agora e o dos gentios está terminando porque eles simplesmente saíram eles estão rejeitando a Cristo estão rejeitando seus sinais eles estão rejeitando tudo que é chamado divino e consideram isso como algum tipo de telepatia ou poder maligno e fazem eles estão blasfemando o Espírito Santo excelando-se para longe de Deus e Deus tomará aquela minoria após um tempo e a levantará como uma poderosa igreja e então voltará o Espírito aos judeus e levará a igreja gentia para casa exatamente correto ela está sendo formada agora bem estamos quase no fim do tempo Jesus ele sabia e após um tempo ele disse nosso amigo Lázaro dorme ora os discípulos pensaram que ele estava descansando um pouco ele disse bem se ele está dormindo ele está muito bem bem ele disse em seu nas palavras deles de modo que eles entendessem disse ele está morto e para o vosso bem estou contente que eu não estava lá por vossa causa me alegro de que eu não estivesse lá porque eles teriam pedido a ele para curá-lo mas ele sabia que não poderia fazer isso porque a visão ainda depois daqueles quatro dias ele sabia que aquele era o tempo que o pai havia dito a ele que belo ele disse diante do cúmulo pai eu te agradeço tu já ouviste mas eu digo somente por estes que estão arredoando está vendo ele já sabia o que ia fazer ele disse irei acordá-lo agora posso imaginar que aquele pequeno lar estava realmente arrasado o provedor da casa tinha se rido tristeza é maravilhoso quando você tem um lar triste ou um coração triste e então Jesus aparece de repente não é mesmo posso imaginar ver Marta uma bela mulher com um véu preto sobre seu rosto e a pequena Maria e elas abraçando uma a outra dizendo o que nós faremos papai e mamãe se foram e nosso precioso irmão agora saímos da igreja e fomos excomungadas do meio deles e saímos para seguir Jesus de Nazaré e ele se afastou e nos deixou em alguma parte posso ouvir um crítico chegar e dizer ei onde está aquele curador divino aquele profeta da Galiléia onde está ele agora vejam quando realmente chega a hora de ele fazer alguma coisa ele se vai aí está vejam Deus gosta muito de fazer isso simplesmente para deixar que as pessoas somente deixar as pessoas mostrarem o que são sim simplesmente testando-as para ver o que elas realmente são ele dá a elas uma benção ele aparece mostra-se apresenta-se ao povo somente para ver que tipo de reação terão somente para ver o que farão a respeito disso agora encontramos então depois de uns dias quatro dias que o pobre Lázaro estava morto eles o sepultaram segundo dia terceiro dia quarto dia agora qualquer um sabe que a decomposição começa depois de três dias o nariz afunda no rosto primeiro então a decomposição começa os vermes da pele começam a comer o corpo eles o colocaram no chão puseram uma grande pedra em cima da caverna onde o colocaram e de vez em quando as jovens saiam e se ajoelhavam em frente ao túmulo e choravam e após um tempo a notícia se espalhou Jesus chegou nós o vimos entrando na cidade oh Marta que tinha estado tão aparentemente lenta para agir ela provou então do que ela era feita aqui vem ela ela vem a caminho então correndo procurando posso ouvir alguns deles ao longo do caminho dizerem bem acho que você está convencida agora que sua religião é falsa ela simplesmente os ignorou e prosseguiu passou por todos os críticos ela continuou até que ela o viu talvez sentado na esquina da rua agora aparentemente ela deve ela podia ter tido o direito de repreendê-lo e falar duro com ele ora ela não correu e disse olha aqui olha aqui tu tu deveria ser um profeta um homem de Deus porque não vieste quando te chamamos ora somos motivo de chaconta na cidade agora saímos da nossa igreja para te seguir parece que ela tinha o direito mas você sabe exatamente como preguei sobre o cordeiro e a pomba se somos cordeiros um cordeiro renuncia todo o direito que ele tem é exatamente isso ele não tem nada a não ser lá mesmo assim ele tem que abrir mão disso e você abre mão de todo o direito que tem para servir a Deus é exatamente isso eu estava repreendendo as mulheres por causa de como estavam usando essas roupinhas você sabe e elas disseram bem somos americanas podemos fazer o que quisermos eu disse é exatamente isso mas você é um cordeiro você abrirá mão de seus direitos fumar e proceder mal essa é a pior coisa que uma mulher pode fazer é exatamente isso uma senhora me disse não muito tempo atrás falando comigo disse mas irmão Branham não fazem outro tipo de roupas eu disse mas ainda fazem máquinas de costura e vendem tecidos não há desculpa para isso é exatamente isso lembre-se algum dia você pode ser pura para seu marido mas você responderá para adultério por isso certamente qualquer que atentar numa mulher para acobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela qual é o problema das mulheres pentecostais hoje? é o que me pergunto como vocês têm se afastado do antigo padrão como vocês mães usavam cabelo longo e hoje as mulheres pentecostais se pintam como carnavalescas e cortam o cabelo e usam roupinha curta dessa maneira simplesmente como o restante do modo saem e cortam uma grama tarde quando os homens estão passando você entende mulher que terá que responder por cometer adultério com esses homens? você se apresenta a eles com esse propósito é um espírito maligno na igreja e nas pessoas e não sabem cegas e não sabem é a verdade talvez você diga que eu não tenho o direito de dizer isso como evangelista bem, eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo isso é tudo que posso dizer você se eu a encontrar no julgamento então não terei que ter seu sangue em minhas mãos saia de qualquer coisinha que se pareça com Satanás fique longe disso afaste-se disso não me importa quantas estrelas de televisão você não está aqui como estrela de televisão você é filha de Deus eu preguei na igreja de um pastor outro dia de manhã sobre um velho escravo quando vendia-se escravos muito tempo atrás e costumava-se vir e comprá-los em leilão e as pessoas estavam estavam soluçando chorando por sua pátria elas nunca mais voltariam e tinham que açoitá-las e as compravam exatamente como se comprava um automóvel apenas por qualquer coisa os preços e vendiam os seres humanos e um dia um comprador veio um revendedor a uma grande fazenda quero dizer e disse quantos escravos você tem à venda disse bem tenho alguns para troca eles procuravam adquirir os maiores tomavam suas mães pais se a mulher com quem ele tinha se casado fosse pequena e franzina tomavam estes homens grandes saudáveis e os colocavam para procriar como cavalos e animais isso jamais foi certo Deus fez o homem o homem fez escravos para começar não está certo jamais a intenção de Deus não é que homem algum seja escravo não senhor e nenhum vejam o que aconteceu então em meio a tudo aquilo este homem disse bem eu gostaria de comprar alguns deles ele percebeu um jovem companheiro lá eles não tinham que açoitá-lo seu queixo estava erguido cabeça erguida tal qual um verdadeiro cavalheiro caminhando por ali e o agente disse gostaria de comprá-lo ele disse mas ele não está à venda ele disse bem por que? disse ele é o capataz? ele disse não é escravo bem disse por que? você o alimenta melhor do que o restante deles? ele disse não ele come lá na cozinha com o restante ele é um escravo disse o que o torna tão diferente do restante? e o patrão disse eu mesmo quis saber por muito tempo mas um dia descobri lá em sua pátria seu pai é o rei da tribo e embora ele seja um estrangeiro fora de casa ele ainda sabe que é filho de um rei e se conduz como tal se isso seu nativo africano podia perceber que seu pai era rei e aqui um estrangeiro em uma terra estranha ainda podia saber que a Leymar ele é filho do rei como deveriam mulheres e homens se conduzirem quando são filhos e filhas de Deus? ajam de tal maneira certamente conduzam-se limpem-se e ajam como filhos e filhas de Deus não é de se admirar que condição aqui estamos oh a pequena Marta veio correndo parece que ela tinha tinha razão de ter tido algo contra ele porque tu não vieste ao encontro de meu irmão veja o que fizemos por ti e tu nos abandonaste bem se ela tivesse dito isso a história jamais teria terminado como terminou não senhor é o modo como você aborda um dom divino de Deus se Deus envia um dom você tem que abordá-lo da maneira correta se você espera alguma vez conseguir algo disso você tem que abordá-lo da maneira correta e Marta sabia disso provavelmente ela tinha lido sobre a Tsunamita e seu bebê e ela se aquela Tsunamita sabia que Deus estava em Elias quanto mais estava ele em Jesus sem dúvida assim ela chegou com a abordagem correta ela correu e caiu aos seus pés eu gosto disso caiu aos seus pés e disse senhor esse é seu título correto isso é o que ele era ele era o senhor dela senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido oh que coisa oh eu posso imaginar ver seu grande coração enquanto ele olhava para aquela bela mulher as lágrimas correndo pela face disse senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido vejam o que ela disse mas mesmo agora senhor embora ele esteja morto embora os vermes na pele estejam rastejando por seu corpo mesmo agora senhor o que quer que tu pedires a Deus Deus o dará a ti oh esse é o segredo você poderia dizer eu passei por cada hospital o médico diz que vou morrer mas mesmo agora senhor eu sou todo incapacitado pela artrite não posso me mover mas mesmo agora senhor aquele pequeno bebê estava com hidrocefalia desse tamanho a noite passada não há nada que se possa fazer isso iria aumentando e rebentar sua cabecinha e morreria mas mesmo agora senhor ele ainda é o mesmo Deus ele ainda é o mesmo senhor mesmo agora senhor e ele está sentado à destra do Deus todo poderoso fazendo intercessão baseado nas coisas que reivindicamos que ele fez por nós agora realmente me sinto religioso certamente que sim vocês me chamarão de santo relador de qualquer modo então melhor começar já e acabar logo com isso desse modo sim senhor mesmo agora senhor seja o que pedires a Deus Deus o fará se pedir-se ao pai qualquer coisa em meu nome eu o farei disse Jesus mesmo agora senhor o que quer que pedires Deus o dará a ti oh isso deve ter sensibilizado o seu grande coração ele disse teu irmão viverá outra vez ela disse sim senhor ele viverá ele era um bom rapaz ele virá na ressurreição geral no último dia os judeus criam na ressurreição geral ele virá na ressurreição nos últimos dias olhe para ele ele se recompôs ele disse eu sou da ressurreição e a vida oh que coisa jamais houve um homem que pudesse dizer isso antes jamais haverá outro depois que possa dizer ele é o único que pode dizer eu sou a ressurreição e a vida diz o senhor quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Cristo isto ela disse sim senhor oh ela sabia que algo estava para acontecer tem que estar quando a fé de um coração honesto se encontra com Deus as engrenagens simplesmente se ajuntam desse modo algo tem que acontecer eu desafio esta audiência esta noite em nome de Jesus Cristo deixe sua fé conectar-se com Deus dessa maneira em alguns minutos nós teremos outro Pentecoste haverá um reavivamento de tal modo nesta cidade que não teria policiais o suficiente no país para mantê-los quietos isso é certo haverá um verdadeiro reavivamento mesmo agora senhor bem senhor nos desviamos disso fizemos isso e aquilo não importa o que você fez mesmo agora senhor ele está esperando que você chame por ele ele Cristo isto seguramente sim senhor mesmo agora seja o que pedires a ele onde vocês o colocaram agora ele desce até o túmulo ele era o homem o suficiente para chorar ele era Deus o bastante para ressuscitar os mortos aqui algum tempo atrás uma mulher que pertence a certo grupo de pessoas eu nunca fiz disso um hábito falar das denominações mas esta mulher eles não creem que Jesus era divino eles diziam que ele foi apenas um profeta agora ele era se ele era apenas um profeta nós estamos todos em pecado ou ele era Deus nada menos que Deus ou o maior enganador que o mundo já teve isso é certo ele foi mais do que um homem ela disse ele não era divino há tanto disso nesse evangelho social de hoje tentando fazer de Jesus Cristo um profeta ora ele era o Deus dos profetas certamente ele era ela disse eu provarei a você em sua bíblia que ele era apenas um homem eu disse prove e ela disse quando ele foi ao túmulo de Lázaro a bíblia diz ele chorou ele tinha de ser mortal ou ele não poderia chorar eu disse senhora essa é a sua escritura não tenho a intenção de cometer sacrilégio ao dizer isto mas eu lhes direi o que eu disse a ela ela disse é essa eu disse essa afirmação é mais fraca do que a sopa feita de sombra de uma galinha que morreu de fome e disse bem você não tem coisa alguma em que se afirmar ela disse ora ele chorou isso mostrou que ele era mortal eu disse ele era tanto mortal como imortal ele era deus em carne ela disse oh absurdo eu disse ele foi ao túmulo chorando isso é verdade mas quando ele endireitou seu pequeno corpo a bíblia diz não havia muito o que ver nele nenhuma beleza para que o desejássemos mas quando ele endireitou as costas ele disse Lázaro vai para fora um homem que tinha estado morto por quatro dias e apodrecido no túmulo ele saiu para fora aquele era mais do que um homem mostre-me qual homem pode fazer isso o que foi isso a decomposição conhecia seu mestre a vida conhecia seu criador algo tinha que acontecer ele falou e um homem que estava morto e no túmulo por quatro dias ressuscitou e se colocou de pé e viveu aleluia aquilo era deus em seu filho sim senhor aquele era deus dando-se a conhecer através dele seu filho aquele era deus falando não um homem ele foi um homem quando olhou em volta daquela árvore aquele dia procurando algo para comer aquele foi um homem mas quando tomou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil aquilo foi mais do que um homem aquele foi deus os alimentando ali ele foi mais do que um profeta mais do que um homem ele foi um deus homem seguramente ele deitou-se atrás daquele pequeno barco aquela noite e o mar rugindo e batendo como uma rolha de garrafa em meio àquele poderoso mar quando dez mil demônios do mar juraram que o afogariam naquela noite ele foi um homem fraco e cansado de tanto orar pelos doentes deitados ali atrás e o vento nem mesmo o incomodava ele foi um homem quando estava dormindo mas quando acordou pôs seu pé sobre a corda do barco olhou para cima e disse paz aquieta-te e os ventos e as ondas o obedeceram aquele foi mais do que um homem aquele era deus no homem dando-se a conhecer isso mesmo foi o homem ali na cruz quando clamou por misericórdia quando clamou e disse tenho sede aquele foi o homem quando ele morreu foi o homem mas na manhã da páscoa quando quebrou os selos da morte do inferno e da sepultura e ressuscitou foi mais do que o homem foi deus manifestado não é de se admirar que o poeta disse vivendo ele me amou morrendo me salvou sepultado carregou para longe os meus pecados ressuscitado justificou-me de graça para sempre algum dia ele virá oh que dia glorioso ele disse porque eu vivo vós também vivereis cres-tu isto ele é o mesmo ontem hoje eternamente cres-tu isto eu creio que o espírito santo está bem aqui agora cres-tu isto eu creio que ele vai nos encher com sua presença cres-tu isto eu creio que o espírito santo quer derramar sua presença curar todos os doentes fazer com que todas as pessoas que não receberam o espírito santo sejam cheias dele cres-tu isto você crê de todo o coração vamos ficar de pé e dar louvor a ele eu creio que ele cairá agora mesmo sobre nós oh senhor deus criador dos céus e da terra autor da vida eterna doador de toda boa dádiva nós cremos isto senhor cremos que és tu aqui na reunião cremos que és tu que estás abençoando nossas almas cremos que estás derramando teu espírito sobre nós cremos que és o mesmo ontem hoje eternamente cremos que estás vivo para tudo sempre e nossos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro todos os céus e a terra passarão mas nós viveremos para sempre porque tu vives para sempre senhor tu nos prometeste isso nós cremos nisso de todo o coração com tudo que está em nós nós cremos senhor eu amo eu amo você crê nele? eu creio que isso é o espírito santo há algo caindo sobre nós cremos isto eu creio que ele quer curar cada pessoa agora mesmo cremos isto levantem as mãos para ele fiquem de pé cremos isto o espírito santo está aqui este é aquele Pedro disse este é aquele é ele o espírito santo ó senhor criador dos céus e da terra envia teu poder e tuas bênçãos e tua bondade sobre este povo e abençoa seus corações e deixa-os ver que o filho do homem está vivo para todos sempre concede ó senhor nós os apresentamos a ti em nome de Jesus Cristo o filho de Deus qualquer pessoa que não tem o espírito santo levante as mãos e louve a Deus eu creio que ele cairá sobre você alguém coloque as mãos sobre eles esta é a hora porque esperarmos mais este é o momento este é o momento dos pentecostais de voltarem a Deus acertem-se com Deus pentecostais agitem seu coração pelo poder do Deus vivo deixem seu espírito vir e entrar em vocês impregnando suas almas ele está aqui noite após noite aqui para curar os doentes dar vista aos cegos através de seu grande e poderoso poder ele prova ser sempre o mesmo aleluia ouve-o levante as mãos esqueça-se de onde está agora apenas saiba que está perto dele e sua bondade e sua glória e seu poder e sua misericórdia dura para sempre ele é o mesmo para sempre bendito seja o nome do Senhor aleluia oh louvado seja seu santo nome oh quão maravilhoso quão poderoso ele é quantos gostariam de consagrar a vida a Deus agora outra vez levantem as mãos quantos gostariam de consagrar a vida a Deus isso mesmo levantem as mãos vejamos os pentecostais vejamos o povo de Deus levantarei minha mão Senhor eis-me aqui envia-me toma um anjo então com as brasas do altar e envia teu poder sobre nós Senhor Deus concede isso na plenitude do teu espírito oh Pai ouve nossa oração oh Senhor ouve nossa oração como filhos crentes que se põem de pé louvado seja o seu nome oh como ondas de glória caindo oh as gotas do orvalho da misericórdia oh louvado seja Deus oh são nossas almas esperar Cristo isto Cristo isto este é o espírito santo que vem isto é aquela força invisível que nos conduz ao reino de Deus as bênçãos do Pentecostes voltem para casa esperam vocês em casa vocês são pessoas preciosas Deus quer que vocês se consagrem mulheres limpem-se homens limpem-se vamos começar a voltar para Deus e servir a Deus com um coração verdadeiramente limpo louvai a Deus o Espírito Santo está na reunião somente façam o que se sentirem guiados a fazer somente deixem o Espírito Santo mover-se em vocês não há nada que eu possa dizer simplesmente não sei o que dizer agora o Espírito Santo está em toda parte no prédio bendito seja o nome do Senhor louvado seja o Senhor oh aleluia aleluia louvado seja o Senhor louvai ao Senhor que maravilhoso que glorioso quão belo quão maravilhoso é o louvor dos santos e Deus sobre suas faces sobre a presença do Espírito Santo aqui movendo e nos mostrando sua glória nesta grande multidão em comum acordo louvando seu nome vire-se e aperte a mão de alguém diga louva ao Senhor irmão louva ao Senhor irmã vamos entrar nisto e deixar Deus nos agitar louvai ao Senhor isso mesmo todos vocês metodistas e batistas e presbiterianos e pentecostais e adventistas o sétimo dia e sejam o que forem abertem a mão uns dos outros na presença do Senhor Deus é isso oh aleluia 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 oh estou tão contente por ser um dos tais estou tão contente oh derrubando as paredes jogando fora as impurezas glória liberdade no Senhor louvando o seu santo nome bendito seja o nome do Senhor oh aleluia louvado seja Deus oh gosto demais de ver isso as pessoas apertando a mão uma das outras e com o rosto alegre o poder de Deus dizendo é isso é isso somos filhos de Deus somos todos uma grandíssima igreja uma grandíssima pessoa em Jesus Cristo sua noiva a gloriosa a vinda do Senhor está se aproximando seu povo está se juntando e amando-se com o amor e o poder de sua presença oh isto é como o céu oh isto é bom amém oh quão glorioso quão maravilhoso simplesmente adorar o Senhor em espírito e em poder que tempo isso foi para parar começamos simplesmente não há eu disse aos irmãos irmãos não há lugar para parar não há lugar aqui que nós nem começamos desse modo não paramos somente simplesmente maravilhoso quantos se sentem realmente bem simplesmente a presença do Senhor oh que coisa é maravilhosa a presença do Senhor aqui agora a presença do Senhor está aqui para curar os doentes fazer as pessoas ficarem sãs apenas creia nele você crê nele se pudermos crer nele tudo é possível você crê nisso você crê que essa é a presença do Senhor agora enquanto vocês dê-me apenas um momento apenas um momento agora e ouçam só por um momento deixe-me provar a você que isso é o Espírito Santo aqui deixe-me mostrar-lhes que o Espírito Santo o mesmo que fala o mesmo que faz estas coisas sabe disso quantos que estão aqui agora que entraram aqui doentes vejamos suas mãos aqueles que tinham uma doença há pessoas há um homem de pele o Senhor crê não há cartões de oração mas crê que Deus pode curar crê que Ele pode me contar o seu problema é no seu lado o Senhor vai operar isso mesmo seu nome é Sr. Cartwright isso mesmo é isso acende com a mão muito bem vá para casa e sare o Senhor não vai precisar disso o Senhor crê aquele homem segurando o bebê nos braços você crê que sou servo de Deus você crê que isto é o Espírito Santo eu não o conheço está certo jamais o vi na vida somos desconhecidos você crê que o Espírito Santo pode me dizer qual é o problema desse bebê está com brutoeja isso mesmo não é isso mesmo certamente você não é daqui não você tem um problema no estômago você está sofrendo você mesmo isso mesmo não é você é de Kansas City muito bem volte Jesus Cristo o cura aleluia você crê vocês creem de todo o coração aqui está o anjo do Senhor pairado sobre esta pequena pequenina mulher amável senhora de idade sentada bem aqui sofrendo de hérnia a senhora crê que Deus a curará dessa hérnia irmã a senhora com a pequena flor vermelha em seu chapéu levante a mão muito bem vá para casa e fique boa amém isso é Deus é Cristo o Filho de Deus ele ressuscitou dos mortos ele está aqui agora coloquem as mãos uns sobre os outros e ofereçam um bom período de oração cada um de vocês enquanto peço alguém que vem aqui vem aqui irmão enquanto vocês estão com as mãos uns sobre os outros para mostrar que Deus cura também estou com o irmão aqui para orar também continue muito bem louvado seja o Senhor Deus